Bom, já deu pra perceber que fumacinhas, cigarrinhos, não fazem bem para os nossos pets. Mas é importante você conhecer e entender um pouco mais sobre o assunto. Hoje nós estamos recebendo pela primeira vez a nossa querida Georgia Brenda, que é médica veterinária. Venham aqui pro nosso programa pra conversar com a gente, bater um papo com a gente. Vai falar sobre essa questão dos riscos da fumaça para a saúde do seu pet. Os estudos, na verdade, gente, comprovam que cães e gatos que convivem com fumantes têm 60% mais de probabilidade de contrair câncer linfático e de pulmão. E tem outras doenças, mas a gente vai perguntar pra ela porque é muito mais interessante a gente ouvir um especialista. Os estudos falam sobre várias doenças que podem acometer a vida destes pets. Mas é importante que a gente verdadeiramente tenha certeza se isso realmente pode acontecer. E é com ela que nós vamos conversar agora. Tudo bem, Georgia? Tudo bem? É um prazer te receber aqui. A gente olha pra um pet, vê essa fumaça. A gente fica triste, né? Demais. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo ajudar os tutores a prevenir doenças, melhorar a vida do animal e ser feliz também com o seu pet aí em casa. Verdade. Olha, muita gente trouxe pet pra vida, pra sua vida e não parou pra pensar o quanto viver com pet é a mesma coisa que você ter um filho em casa. Porque tem muita gente que, por exemplo, não tem filhos, resolveu ter um pet, tem um amiguinho em casa. Eu digo pelo meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, o Renatão, o Renato, que ele me deixa impressionada. Ele trouxe um cachorrinho pequenininho pra dentro de casa. É apaixonado pelo pet. As pessoas realmente vestiram essa camisa, tem um carinho gigante, mas uma das coisas que me chamou a atenção. Ele não fuma perto do pet. Ele gosta de fumar um cigarrinho e aí ele vai pra lugares abertos, de preferência distante, obviamente, da família, mas ele não fuma perto do pet. Isso me chamou a atenção. E aí veio na mente, poxa, existem vários problemas ou não? E aí eu queria saber, queria que você me dissesse quais são os riscos e quais são as possíveis doenças. A gente citou algumas delas aqui, que é o câncer linfático, o de pulmão, tem bronquite também, asma e tem outros mais. Geralmente são alérgicos? Primeiro uma breve introdução. Queria falar um pouquinho aqui de alguns dados, algumas informações que a gente já tem, né, quando a gente tem acesso à mídia, à internet, tá? Então, assim, hoje o Brasil, ele é o terceiro país com o maior número de pets, maior número de animais de estimação. Então, isso é um dado bem importante, bem legal, acho bem interessante a gente sempre adotar os animais, cuidar bem dos cães e gatos, mas às vezes a gente faz algumas coisas em casa, eu digo assim, a gente de uma maneira geral, os tutores, né, fazem algumas, tem alguns procedimentos em casa que não conseguem observar que estão, às vezes, ao invés de ajudar, prejudicando, às vezes não percebem que estão prejudicando. Então, daí a importância de a gente estar aqui esclarecendo algumas dúvidas para que o seu pet possa viver mais, possa viver melhor e com qualidade de vida. Em relação à fumaça do cigarro, hoje, no Brasil, é em torno de 24 a 25 milhões de fumantes, né, e isso prejudica não só a vida do humano, mas também a vida dos pets, que estão cada vez mais presentes ali, próximo ao ser humano, né, então sempre os tutores me perguntam, doutora, o que você acha do meu cachorrinho, do meu gatinho ficar dentro do quarto, ficar dentro da casa? Eu digo, não tem problema nenhum, é muito interessante você ter o carinho, ter a companhia do animal, mas desde que ele seja um animal saudável e desde que você também não esteja, às vezes, prejudicando a saúde dele, como é o caso do uso do cigarro e do contato que ele pode ter com a fumaça do cigarro. Que, em que esse animal, quando ele tem o contato com essa fumaça do cigarro, ele pode ter o, pode adquirir, pode ter o contato com muitas substâncias tóxicas, né, porque o cigarro, a fumaça do cigarro, ela contém em torno de 4 mil substâncias tóxicas, né, cerca de 4 mil substâncias tóxicas, que são tóxicas para o ser humano e são tóxicas também para os animais, né, Então, o que ela pode causar nessa fumaça? Ela pode levar a inflamações, tanto no sistema respiratório dos animais, né, ela pode levar a reações de hipersensibilidade, que são as alergias, certo? Às vezes, alguns animais, eles podem até vir a óbito por conta das reações que essa fumaça do cigarro pode causar. Dentre outros problemas, como problemas cardíacos, alergias não só no sistema respiratório, como também dermatológicas. O que falar, por exemplo, dos pets, no caso, tem os gatos e os cães. Quem mais sofre com a questão das fumaças? Bem importante essa pergunta. Então, vamos fazer uma informação geral. Então, tanto os cães quanto os gatos, eles podem sofrer muito com o contato com a fumaça, tá? Então, qualquer animal, qualquer cão, qualquer raça de cão, qualquer raça de gato, pode, pode sofrer bastante com o contato com essa fumaça do cigarro. Mas quem é que sofre mais? Então, os animais idosos, porque são os animais que mais têm frequentemente o câncer, né, então, ele já tem uma tendência natural a ter o câncer, qualquer tipo de câncer. Então, se esse animal idoso, ele tem contato com a fumaça do cigarro e se ele já é idoso ali naquela casa, naquele domicílio, geralmente ele já passou muito tempo com aquele tutor, que já é fumante. Então, naturalmente, o animal idoso, ele já tem essa tendência a ter o câncer e tendo contato durante um longo prazo com essa fumaça do cigarro, ele pode vir a desenvolver o câncer, além de outros sintomas, de outros problemas, né? Como é que a gente pode observar os sinais nesses pets, né? Que a gente fique logo atento. Primeiro passo, não deixar ninguém fumar próximo ou pelo menos dentro de casa, enquanto esses pets, porque você já sabe que faz mal e a gente já sabe que você tem que fumar realmente distante das pessoas e não em lugares fechados, porém você tem que escolher num lugar aberto. Mas, às vezes, os cães, eles estão justamente naquele lugar aberto, que é o lugarzinho que você vai fumar. Exatamente, gente. O que é que acontece? Eu sempre comparo muito os cães e gatos como se fosse uma criança. Ele está ali o tempo todo querendo estar do nosso lado, querendo ter aquele carinho, querendo ter a nossa companhia. E eles não percebem, né? Eles não percebem que estão ali inalando aquela fumaça, no caso do tutor, que é a fumante. Então, hoje a gente está muito próximo desses animais, vivendo em apartamentos fechados, pequenos, né? Casas e esses cães e gatos dentro da nossa casa. E, paralelo a isso também, a gente vai, qualquer lugar que a gente vá, a gente também está levando os pets agora, né? Com os ambientes que são agora pet friendly, né? Hoje tem vários restaurantes, vários bares, locais, lanchonetes que são pet friendly. Então, o cão e o gato, o cão principalmente, ele acompanha o tutor, não só dentro de casa, mas também fora. Então, ele fica ali tendo, pode ter o contato durante muito tempo com essa fumaça do cigarro, se o tutor, ele é fumante. Então, dentro dos sinais clínicos que ele pode apresentar, pelo contato com a fumaça, primeiro, é bem importante falar. O cachorro e o gato do animal fumante, nem sempre ele vai apresentar sintomas. Então, é bem importante, se você é fumante e tem um animal de estimação, que você procure agendar uma consulta para fazer uma investigação, para fazer exames, para ver se já não tem nenhuma alteração no sistema respiratório. Então, ele pode não apresentar sintomas, mas também pode apresentar sintomas, né? Como, por exemplo, tosse, espirro, secreção nasal, intolerância ao exercício. Além disso, ele pode ter também alterações na conjuntiva do olho, né? Então, ele pode ter também um lacrimejamento. E, no caso de algumas raças de cães, que são os cães braxefálicos, ele pode ter a síndrome do braxefálico. O que é isso? Naturalmente, esses cães braxefálicos, que são aqueles cães de focinho curto, como o Shih Tzu, o Pug, ele já tem uma tendência natural desse fechamento da cavidade nasal. Então, sem ele ter estima ou leão, ele já pode ter esse problema. Imagine um animal desse que vive, né? Às vezes, acompanhando o tutor fumante o tempo todo e tendo contato com essa fumaça de cigarro, ele pode vir a ter essa síndrome, esse fechamento da cavidade nasal. E ele pode vir a óbito por angústia respiratória, dificuldade respiratória. Uma durabilidade, né? Não vai... Na verdade, você vai estar diminuindo o tempo de vida desse pet, né? Então, a gente chama atenção. Porque todo mundo quis ter pet, mas na hora de ter os cuidados, ninguém quer fazer uma pesquisa pra saber direitinho como é que faz pra cuidar desse pet. Eu ia até fazer uma pergunta pra você de como evitar. Evitar, provavelmente, parando de fumar. Seria o ideal. Eu acho que o ideal seria você parar de fumar. Porque seja em ambientes fechados, que não deve, mas a gente sabe, tem muita gente que dentro de casa faz o que quer ou fora, de todo jeito você tá fazendo mal um pet. Sim. Se você sai pro quintal pra fumar, lá muitas vezes está o pet. Exatamente. Então, é muito complicado. Dentre as medidas preventivas, como a Vanusa Coelho falou, o ideal é que você realmente procure parar de fumar, até por questões de saúde pública. Isso já é conhecido, né? A saúde pública traz grandes prejuízos pra saúde humana. Mas se você ainda não conseguiu parar, tá num processo de conseguir parar de fumar, quando for fumar, procurar ambientes longe do seu pet. Mesmo que ele venha atrás de você, procure deixá-lo longe, né? Se você procura locais abertos, deixe ele dentro de casa e procure locais abertos pra que ele não tenha esse contato com a fumaça. Além disso, como essa fumaça não acessa só o sistema respiratório, ela pode também ficar na pele do animal, né? Então, principalmente os felinos que têm esse hábito de se lamber, eles podem ter o contato com a fumaça tanto inalando, como também se lambendo, né? Isso eu já não sabia, tá vendo que interessante? Exatamente. Então, é bem importante, se você é um fumante e não sabia dessas medidas preventivas, procurar realmente fazer uma limpeza, banhos semanais, procurar orientação, como fazer esse banho mais frequentemente nesses animais, além de impedir que eles tenham o contato com essa fumaça, né? E a gente sempre chama atenção pra vacinação contra a gripe, uma vez que esses animais já têm o sistema respiratório frágil, né? Qualquer animal, cão ou gato, ele já tem o sistema respiratório mais frágil do que o humano, né? Então, ele facilmente pode pegar mais doenças, tá? Inclusive, aí a gente reforça ainda mais a informação pra animais idosos e animais braxefálicos, né? Os cães braxefálicos são aqueles cães de focinho curto. Então, a gente sempre tem que fortalecer a informação de que você tem que vacinar seu animal contra a gripe, tá? Principalmente os animais que já tiveram contato com fumaça de cigarro, né? Qualquer animal precisa vacinar contra a gripe. Olha que interessante, vacina de gripe para os seus pets, porque a gente sempre vê a preocupação com o ser humano e você tem que parar pra pensar que não tem vacina só pra raiva, entendeu? Então, nada melhor do que você cuidar do seu pet e procurar entender mais. Já que estamos vivendo com mais pets na nação, já que nós brasileiros temos mais amiguinhos assim em nossas vidas, mais um dos motivos pra você pesquisar mais e mais, procurar entender melhor o assunto. Porque aí você vai estar cuidando de quem está ali pertinho de você e é seu companheiro, é seu amiguinho, é sua amiguinha, né? E a gente agradece de coração por você ter vindo aqui trazer essas informações que são muito importantes pro nosso programa. E olha, gente, vai aparecer aí na telinha o Instagram dela, tá bom? Da nossa doutora, médica veterinária, Georgia Brenda, que aceitou o nosso convite de estar aqui no nosso estúdio, deixei ela bem à vontade pra ela falar e dar essas informações que são valiosas pra gente. Mas eu queria que você reforçasse e falasse pra quem está em casa ouvindo a gente, qual é o teu Instagram? Gente, se você se identificou com essa entrevista, se o seu animal precisa de mais cuidados ou às vezes de uma consulta preventiva, você pode entrar em contato conosco pelo Instagram dra.mypet e lá você pode enviar uma mensagem agendando ou pode nos procurar na clínica Pets Life, que fica no centro, uma unidade no centro e outra na Avenida Barão de Bogueia, para atendimentos em clínica e em domicílio. Tá bom, então. Muito obrigada, tá minha princesa?